O que é a Prefeitura? Boa tarde. Em estado de greve, os funcionários municipais de Porto Alegre fizeram um protesto hoje pela manhã. À tarde, haverá uma assembleia no Largo Zumbi dos Palmares para planejar a continuidade da mobilização. Portando cartazes, apitos, os funcionários municipais realizaram um ato público em frente à Prefeitura. A categoria busca uma série de melhorias nas condições de trabalho e reivindica principalmente que as negociações salariais sejam reabertas. Reivindicamos 20% de reajuste. Isso inclui a inflação do período 6,5%, mais perdas acumuladas pela categoria aumento real. Também queremos o reajuste no Vale Alimentação, que os nossos operários que hoje estão recebendo abaixo do mínimo, que o seu básico seja equiparado ao mínimo. E também estamos reivindicando mais respeito do governo com a categoria. Um grande número de funcionários fez fila para assinar o ponto, em apoio aos manifestantes. De acordo com o sindicato, a mobilização é forte em todos os setores. Entre os funcionários de escolas, chega a 90%. A Prefeitura informou que as negociações com os municipários estão em andamento e que só irá se manifestar depois do resultado da Assembleia da categoria hoje à tarde. O Executivo da Capital oferece a reposição parcelada da inflação, com 2,5% em maio e o restante em janeiro de 2015 e reajuste de R$ 0,95 no Vale Alimentação, não extensivo a aposentados e pensionistas. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado divulga como será o atendimento às pessoas vulneráveis durante a Copa do Mundo. Os jogos em Porto Alegre começam no dia 15 de junho. A melhor defesa é não permitir que nenhum direito seja atacado. Essas foram as palavras da secretária Jussara Maria Dutra Vieira, que anunciou as prioridades da pasta para os próximos meses. Além do programa Vozes da Sociedade, que pretende colher opiniões da população para melhor atender as demandas, Jussara ressaltou as medidas especiais que serão tomadas durante a Copa do Mundo. Nós vamos transferir parte da secretaria para o local onde funcionam os nossos conselhos e o centro de direitos do idoso e lá nós vamos atender todas as demandas que apareçam relacionadas com o idoso, com a criança, com o adolescente. Nós vamos compor essa equipe para garantir a Copa para nós, principalmente para a população mais vulnerável. O centro de direitos do idoso, que vai abrigar durante a Copa a pasta, parte da equipe da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, fica no Centro Histórico de Porto Alegre. O endereço é Rua 7 de Setembro, 713. A Prefeitura lança hoje o Guia Oficial de Porto Alegre na quarta edição da Business in South America, no Centro de Eventos da Fierks. O aplicativo para smartphones é possível conferir a agenda cultural, lista de bares, restaurantes, hotéis, pontos turísticos, notícias e mapa de atrações da cidade. Ele também permite acessar informações sobre os Jogos da Copa do Mundo na capital gaúcha. O evento, que está sendo realizado na Federação das Indústrias, é a versão sul-americana da Feira de Tecnologia de Hanover, na Alemanha. Cidades-sede dos Jogos da Copa do Mundo terão hoje, no final da tarde, protestos contra a realização do torneio no Brasil e mobilização planejada para ser internacional. Milhares devem ir às ruas em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e no Distrito Federal. Além de reivindicações como a gratuidade no transporte público, que já haviam motivado as manifestações em 2013, os movimentos sociais defenderão, entre outras propostas, a responsabilização das empreiteiras pelas mortes de operários durante a construção de estádios. Veja a seguir. Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, fecha pelo segundo dia consecutivo por causa da neblina e também. Museu Júlio de Castilhos realiza a programação especial da Semana Nacional de Museus.